Uma colmeia de abelhas Não sei é como é que se apanham Vejam só Muitas Se não quiser vir ao mel, já sei Porque descendo, vem cá Olha só Quer saber apanhar Ao comigo que eu vendo Tantas Tantas maculmeia aqui Na natureza Uma colmeia livre Pois Tantas abelhinhas Tantas abelhas de mel Enquanto houver abelhas neste mundo A gente ainda temos vivos Quando as abelhas desaparecerem Não existe nada na terra Vá, boa tarde